Outro 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 Estação 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 Gastar 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 Tesouro 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 Culpa 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 Chedrez 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 Aranha 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 Sai Sem 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 Durante 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 Selva 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 Outro Outro Estação Gastar Gastar Tesouro Tesouro Culpa Culpa Xadrez Xadrez Aranha Aranha Sem Sem Durante Durante Selva Selva Querida 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 Batata 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 Seu 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 Ceu Perulhento 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 Guia 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 Continuar 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 Lagoa 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 Compreendo 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 Reclamar 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 Corrida 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 céu céu parulhento parulhento guia guia continuar continuar lagoa 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 compreendo compreendo reclamar reclamar corrida corrida presente 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 passar 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 guarda-chuva 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 jovem 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 empresa 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 murciaria 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 quadra 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Ordem 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 Medo 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 Presente Presente Passar Passar Guarda-chuva Guarda-chuva Jovem Jovem Empresa Empresa Morciaria Morciaria Quadra 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 Lado fora Lado fora Lado fora Ordem Ordem Medo Medo Aluno 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Interessante 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 Favorito 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 Cola 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Ganho 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 Onze 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 Dor de dente 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 Aluno Aluno Desenho animado Desenho animado Usualmente Usualmente Interessante Interessante Favorito Favorito Cola Cola Alguma coisa Alguma coisa Ganho Ganho Onze Onze Dor de dente Dor de dente Basketball 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 Dentro 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 Estranho 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 Fio 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 Baixo 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 Excitar 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 Rechar 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 Ambos Embos 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 Pente 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 Escolher 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 Basquetebol Basquetebol Dentro Dentro Estranho Estranho Fio Fio Baixo Baixo Excitar Excitar Rachar Rachar Ambos Ambos Pente Pente Escolher Escolher Bep Tane Pente Pente 不到 Pente 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 E retrouve Pente Estes Empurrar 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 Ouvir 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 Banho 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 Tipo 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 Maravilha 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 Trabalho 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 Língua 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 Paz 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 Paredes Paredes Estes Estes Empurrar Empurrar Ouvir 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 Trabalho Trabalho Língua Língua Paz Paz Gritar 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 Helicóptero 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 Saco 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 Dormir 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 Desenhar 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 Público 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 Armário Armário de roupa Put tinc Nu Público Técumes Mec Fornecem 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 Gritar Gritar Helicóptero Helicóptero Saco Saco Dormir Dormir Desenhar Desenhar Público Prémio 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 Armário de roupa Armário de roupa Levantar 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 Fornecem 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 Preencher 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 11ª CONSERTAR 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 CRIANÇA 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 ESPERO 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 PESSOA 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 DOR DE ESTÓMAGO EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE PREENCHER PREENCHER ENSINAR 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 DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA CONSERTAR 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 CRIANÇA CRIANÇA Espero Espero Tímido Tímido Pessoa Pessoa Dor de estômago Dor de estômago Em breve Em breve Melhores 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 Importante 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 Geral 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 Envergonhavam 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 Dos, 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 dos. Movimento 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 Frase 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 Nava 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 Sombrio 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 Melhor Melhor Importante Importante Geral Geral Envergonhavam Envergonhavam Vários Vários Doce Doce Movimento Movimento Frase 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 Nava 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 Sombrio Sombrio Táxi 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 De qualquer forma, varrer-se. Varrer-se, 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 valioso, 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 valioso. Assustado, 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 assustado. Pertencer, 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 pertencer. Erro. 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 História. 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 Encontrar. 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 Táxi. Táxi. Grau. Grau. De qualquer forma, de qualquer forma, varrer-se, varrer-se, valioso. 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 Assustado. Assustado. Pertencer. Pertencer. Erro. Erro. História. 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 Encontrar. Encontrar. Poderia. 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 Ódium. 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 Rápido. 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 Sexto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Chato 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 Trazer 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 Unha 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 Ódio Rápido Rápido Balanço Balanço Seis tu Seis tu Lidar com Lidar com Chato Chato Trazer Trazer Unha Anjo Anjo País 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 Maio 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 Flar 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 Qualquer 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 Machucar 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 Maio 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 Ladra-o 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 Contar-o 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 Mordida 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 Reparar 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 País País Maio Maio Polar Polar Qualquer Qualquer Machucar Machucar Maio 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 Contar Mordida Mordida Reparar Reparar Isto 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 Du Is Azeved Dinossauro Hábito 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 Honesto 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 Sujeito 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 Greve 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 Segundo 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 A medida A medida A medida A medida Isto Azidar 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 Construir Construir Dinossauro 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 Hábito 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 Honesto 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 Sujeito Sujeito Greve Greve Segundo Segundo A medida A medida Senhorita 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 Nervoso 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 Discurso 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 Cultar 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 Meção 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 Febre 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 Aventura 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 Útil 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 Senhorita Senhorita Nervoso Nervoso Discurso Discurso Clutar Clutar Menção Menção Claramente Claramente Febre Febre Friado Friado Aventura 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 Útil 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 Muito 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 Vendar 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 Vejtel Viz Viz Fazer Viz Viz Tem Viz Tem Colheita Rapidamente 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 Esqueço 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 Louco 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 Oceano 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 Abraço 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 Casal 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 Muito Muito Venda 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 Veste Veste Colheita 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 Rapidamente Rapidamente Esqueço Esqueço Louco 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 Oceano Oceano Abraço 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 Oceano O O O O O Sęg 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 Puxar 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 Fanha Fanha Falha 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 Passatempo 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 Sétimo 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 Confortável 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 Perdoar 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 Oposto 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 Golpe Golpe Ou Ou Sangue Sangue Puxar Puxar Falha Falha Passatempo Passatempo Sétimo Sétimo Confortável Confortável Perdoar 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 Oposto Oposto Nunca 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 Tiro 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 Também 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 Recusar 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 Negrau 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 Trabalhos 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 Dicionário 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 Até 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 Conter 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 Circo 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 Nunca Nunca Tiro Tiro Também Também Recusar De grau De grau Trabalhos Trabalhos Dicionário Dicionário Até Até Conter 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 Lançar 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 Osso 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 Martelo 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 Sobre 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 Ocultar 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 Pressa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Atrás 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 Placa 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 Costa 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 Lançar Lançar Osso Osso Martelo Martelo Sobre Sobre Ocultar 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 Pressa Pressa Por aí Por aí Por aí Atrás 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 Placa Placa Costa 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 Globo 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 Pueira 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 Icê 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 Cécum 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 Viagem 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Suave 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 Morto 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 Engenheiro 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 Globo 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 Poeira Poeira Ic 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 Século Século Viagem Viagem Avise Avise prévio Avise prévio Avise prévio Mais distante Mais distante Suave 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 Morto Engenheiro Engenheiro Cidade 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 Chão 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 Golicioso 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 CROA PRÁTICA 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 COMPARCER 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 PROBLEMA 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 PERMITIR 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 RUZ 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 INTELIGENTE 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 CIDADE Cidade Chão Chão Delicioso Delicioso Croa Croa Prática Prática Comparecer Comparecer Problema Problema Permitir Permitir Ruze Ruze Inteligente Inteligente Forma 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 Minguei 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 preferir 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 é múria é múria é múria é múria servir 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 maneira 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 desejo 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 Duas vezes, duas vezes, só, 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 Tor, 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 Forma, Forma, Ninguém, Ninguém, Preferir, Preferir, A maioria, A maioria, Servir, Servir, Maneira, Maneira, Desajo, Desajo, Duas vezes, Duas vezes, Só, 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 Tor, Tor, Dividir, 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 Próprio, 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 Próprio Próprio Terrível 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 Jornal 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 Objetivo 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 Quarto 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 Deitar 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 Crescer 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 Mover 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 Diligente 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 Dividir 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 Proprio Próprio Terrível Terrível Turns Jornal Jornal Objetivo Objetivo Quarto Quarto Deitar Deitar Crescer Crescer Mover Mover Diligente Diligente Perigoso 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 Estante 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 Brilho 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 Diariamente 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 Contra 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 Contra, contra, teatro, 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 silencioso, silencioso. Silencioso, silencioso, rastejar, 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 pesado. Pesado, pesado, pesado. Perigoso, perigoso. Uma vez, uma vez. Estante. Estante. Brilho. Brilho. Diariamente. 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 Contra. Contra. Teatro, teatro, silencioso, silencioso, rastejar, rastejar, pesado. Pesado. Brilhante. 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 Qual? 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 Garagem. 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 Graduado. 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 Vai. 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 Solgado. 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 Plata. Monte. Tempo. Encore. C 토마 어머ner. Com disagreed. Lista Perfeito 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 Acreditam 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 Brilhantes Brilhantes Qual Qual Garagem Garagem Graduado Graduado Vai Vai Salgado Salgado Academia Academia Lista Lista Perfeito Perfeito Acreditam Acreditam Bastante 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 Ler 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 De várias De várias De várias Arrumado 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 Cola Amendoim 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 Primeiro 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 Grosseiro 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 Nós 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 Casar 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 Bastante Bastante Ler Ler De Várias De Várias Arrumado Arrumado Cola Cola Amendoim 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 Primeiro Primeiro Grosseiro 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 Noz 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 Casar 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 Lenço 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 Deixei 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 Cedo 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 Dor 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Máquina 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 Gravata 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 Através 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 Cuidado 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Lenço Lenço Deixei Deixei Cedo 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 Dor 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Máquina 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 Gravata 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 Através 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 Cuidado Cuidado Em dobro Em dobro Tecote 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 Computador 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 Senhor 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 Esperar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Vela 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 Campo 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 Acima 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 Alta Aldeia 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 Passado 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 Pacote 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 Computador Computador Com fome Djorda Com fome Vela Campo Acima Aldeia Passado Passado Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Chinês 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Apreciar 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 Mente 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 Out, 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 já, já, já. Castelo 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 Exceto 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Chinês Agência dos Correios Agência dos Correios Apreciar Apreciar Mente Mente Emprestar Emprestar Alto 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 Já Já Castelo Castelo Exceto 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ilha 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 Limite Limite Setar 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 Tamanho Tamanho Bolha 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 Tamanho 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 Tradicional Tradicional Momento 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 Ficar de pé Ficar de pé Ilha Ilha Limite Limite Sentar Sentar Tamanho Tamanho Bolha Bolha Troca Troca Entrada Entrada Tradicional Tradicional Momento Momento Ciência 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 Leva 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 Pensar 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 Vizinho 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Boa 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 Estúpido 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 Magnético 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 Favor 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 Bravo 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 Ciência Ciência Leva Leva Pensar 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 Vizinho 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 Por quê? Por quê? Boa 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 Estúpido 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 Magnético 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 Bravo 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 Fiume 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 Lugar Algum Lugar Algum Lugar Gosto 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 Solitario 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 Tal 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 RESTAURAR 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 DEVO 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 GELEIA 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 COZINHA 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 TRANCAR 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 FILM FIUME ALGUM LUGAR GOSTO SOLITÁRIO SOLITÁRIO TAL TAL RESTAUR RESTAUR DIVE DIVE GELEIA GELEIA COZINHA COZINHA TRANCAR TRANCAR PARABANCE 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 PALÁCIO 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 DE PRAIA DE PRAIA DE PRAIA DE PRAIA DE PRAIA DE PRAIA LEGAL 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 remédio 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 dedo 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 capitão 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 trimestre 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 manter 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 contundente 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 para abanço palácio palácio de praia de praia legal legal remédio remédio dedo dedo capitão capitão trimestre trimestre manter manter contundente contundente triu 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 calma 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 Calma. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Rosa. 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 Peça. 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 Discutir. 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 Rocha. 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 Faculdade. 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 Segue. Segue. Cega Cega Além disso Além disso Criou Criou Calma Calma Cussar Arranhão Cussar Arranhão Rosa Rosa Peça Peça Discutir Discutir Rocha Rocha Faculdade Faculdade Segue Segue Além disso Além disso Caverna 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 Escapar 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 Coragem 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 Significar 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 Espirrar 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 Preguiçoso 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 Universidade 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 Exposição 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 Introduzir 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 Difícil 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 Caverna Caverna Escapar Escapar Coragem 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 Significar 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 Espirrar 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 Preguiçoso 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 Universidade 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 Exposição 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 Introduzir 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 Difícil 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 Tornar Tornar-se 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 Estilista 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 Cansado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Estrangeiro 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 Respeito 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 Março 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 Espaço 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Dor de Cabeça 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 Tornar-se Tornar-se Estilista Estilista Cansado Cansado Cópia de Cópia de Estrangeiro Estrangeiro Respeito Respeito Março Março Espaço Espaço Desde há Desde há Dor de cabeça Dor de cabeça Detinham 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 Par 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 Salven 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 Diferente 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 Grande 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 Rico 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 Confundir 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 Cenário 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 Conhecer 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 Barato 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 Gatinho Gatinho Par Par Salve 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 Diferente Diferente Grande Grande Rico 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 Confundir 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 Cenário Cenário Conhecer 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 Barato Barato Dar 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 Frequentemente 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 Deve 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 Partida 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 Assim 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 Explicar 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 Cronograma 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 Contagem 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 REGISTRO 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 Vainhaer 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 Dar Dar Frequentemente Frequentemente Deve Deve Partida Partida Assim Assim Explicar Explicar Cronograma Cronograma Contagem Contagem Registro Registro Banheiro Banheiro Chateado 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito pequeno. Aceita. 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 Diferença. 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 Linha. 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Dinheiro. 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 Tosse. 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 Pegue. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Chateado. Chateado. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Aceita. Aceita. Diferença. Diferença. Linha. 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 Do que? Do que? Dinheiro. Dinheiro. Tosse. 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 Pegue. Pegue. Por sorte. Por sorte. Lágrima. 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 Acidente. 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 Tonte. 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 Frustrar. 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 Moderno. 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 Somente. 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 Privado. 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 Vida. 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 Que? 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 Mau. 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 Lágrima. Lágrima. Acidente. Acidente. Tonte. Tonte. Frustrar. Frustrar. Moderno. Moderno. Somente. Somente. Privado. 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 Vida. Vida. Que? Que? Mau. 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 URAMA 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 ENTRE 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 SEMPRE VISÃO 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 METADE 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 COMPARTILHAR 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 Porquê? Porquê? Um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Quadrinho. 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 Museu. 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 Grama. Grama. Entre. Entre. Sempre. Sempre. Visão. Visão. Metade. Metade. Compartilhar. Compartilhar. Porquê. Porquê? Porquê? Um mercado. Quadrado. Quadrinho. Quadrinho. Museu. 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 Piloto. 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 Cava 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 Precisar 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 Perdão 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 Ainda 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 Pausa 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Descasca 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 Piloto Piloto Recioso Recioso Lago Lago Cava Cava Precisar Precisar Perdão Perdão Ainda Ainda Pausa Pausa O suficiente O suficiente Descasca 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 Óle 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 Ambulância 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 Amarbo 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 Amargo Apesar 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 Juntos 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 Ignorar 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 Encontro 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 Quer 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 Entrar 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 Causa 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 Óleo Óleo Ambulância 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 Amarbo 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 Apesar 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 Juntos 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 Ignorar 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 Encontro 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 Crisir 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 Milagre 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 Espalhar 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 Acordado 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 Capaz 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 Escalar 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 Solo 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 Famoso 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 Retorna Retorna Junte-se. 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 Corrigir. Corrigir. Milagre. Milagre. Espalhar. Espalhar. Acordado. Acordado. Capaz. Capaz. Escalar. Escalar. Solo. Solo. Famoso. Famoso. Retorna. Retorna. Junte-se. Junte-se. Certo. 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 Ensolarado. Ensolarado. Ensolarado Ensolarado Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Por favor Por favor Por favor Por favor Poema 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 Expressar Confiar Em Confiar Em Confiar Em Confiar Em Oitavo 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 Lavandria 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 Certo Certo Ensolarado Ensolarado Qualquer pessoa Qualquer pessoa Por favor Por favor Poema Poema Parece Parece Expressar Expressar Confiar em Confiar em Oitavo Oitavo Lavandria Lavandria Poz 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 Araya 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 Amigáveis 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 Lobo 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 Olavo 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 Com um ouro 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 mesa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa classe 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 pote areia amigáveis amigáveis lobo lobo ao lado ao lado com um ouro pasta de dentes pasta de dentes mesa mesa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa classe classe que 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 que